Salve rapaziada, mais um vídeozão aí pro canal E rapaziada, eu consegui tá juntando uns highlights aí Em uns campeonatos diários que eu joguei E acabei trombando também a 4K em uma partida dessas aí E tropa, se vocês quiserem que eu grave como Eu consigo gravar minha cal no jogo Usando só o meu celular, deixa aí nos comentários E tropa, eu vou tá me esforçando no máximo também, né Pra poder trazer esses vídeos em highlights de campeonato Porque eu sei que vocês gostam E é isso, hashtag 5K Espero quem gostou do vídeo, tamo junto Tem cara na escola, tropa, cara na escola Eu acho que eles vão negar Olha lá, não posso ir negativo, né NW Caralho, tô filmando, tô filmando, tô filmando Dê o chato, DT1, 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 DT1 O cara vai acabar de casa, não, cara DT1, tá virando, tá virando, tá virando Oxe, cadê o cara, cadê o cara Tá em cima Tô olhando aqui, escuro Tá em cima, tropa, tá em cima Ai, travou o celular, travou, travou o celular O cara vai acabar de casa, matou, matou, matou Boa, cara O cara vai acabar de casa, vai acabar de casa Correndo, correndo, correndo Correndo, correndo É aqui dentro, é aqui dentro E aí, tá virando, correndo Vou atrás, vou atrás, vou atrás Não faz mais menos Sem Dorote, amor Tem um pico nelho noお看 Tem um pico nelho no peito Você representa isso? Eu quis grassroots扉 Cara invitar Lemarche Cai ali, pois Vida-se Fui, ei, dépá relajou tú Três capas deitei no chifinho Olha lá, tem pra finalizar Pulou, pulou pra calar, pulou Olha, esses caras em casa da Zembar Tá todos sem capa, cara. Olha lá, já tão musicando Três capas deitei no chifinho Não, não dá Dá pra finalizar não, Zé Dá pra finalizar, né? Caralho Caralho, esse cara tá aqui sem capa, Zé Adoro eles ficaram musicando, parada Vou abrir pra ele Vou abrir pra ele, Nicholas Abri Deitei um, deitei um, deitei um Boa, 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 tá com você, Luiz? Olha a minha esquerda, Nicholas Boa, Luiz Acho que era 4K, era 4K Amassamos, viado Vou na casa dos andares, vai tomar Três capas deitei de novo na casa dos andares Mano, esses caras tão musicando, viado Tchau 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 É Tchau 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 Deixa a tapa nele, deixa a tapa nele, deixa a tapa nele, deixa a tapa nele, deixa a tapa nele. Quer brilhar, quer brilhar, quer brilhar? Eu vou pôr minhas mãos, eu vou pôr. Deixa a tapa, deixa a tapa, dá um tiro com ele. Dá um tiro, diabo. Música